Música Olá, para gerenciar e preservar os arquivos digitais, os profissionais da área precisam acompanhar a tecnologia. Por isso mesmo, o tema do programa de hoje é documentos na nuvem. É um conceito novo que vai garantir autenticidade e também acesso a um grande número de dados. Saiba mais sobre o assunto a partir de agora. Música Hoje existem tecnologias de arquivo de grandes massas de dados disponíveis para as instituições e as pessoas. E a dúvida é, o que arquivar? Como guardar esses documentos? Podemos usar nuvens públicas, nuvens provadas? O que seria nuvem? O fórum tem esse objetivo. Nós trabalhamos sempre integrados com o CETIC, com o CONTIC, com a biblioteca, com os órgãos. Então, isso é fundamental. Instituições públicas estão se adaptando às novas tecnologias. A Unicamp, por exemplo, se preocupa com a armazenagem de grande volume de dados e com a mudança cultural entre os profissionais. Na nuvem você tem problemas de disponibilidade, você pode ter esse documento sendo acessado por várias pessoas simultaneamente, ou seja, você pode criar aí um problema de canal de comunicação. E você também tem uma questão que é importante, que é a de segurança. Segurança não só para preservar a documentação, a qualidade da documentação, mas também proteger contra vândalos, vamos chamar assim, hackers que podem fazer um mau uso desse documento. Então, a questão da documentação em nuvem, considera a facilidade de nuvem, que é um recurso que veio para facilitar a computação de uma forma geral, mas para abrigar documentos que precisam ser preservados e mantidos de forma confiável e disposta para todo mundo. A nuvem é simplesmente, vamos chamar de uma mídia digital, diferente. A gente, naquele exemplo do disco de 8 polegadas, é uma questão de 30 anos atrás. Hoje, daqui a uns anos, vamos pensar, alguém vai colocar assim, minha tese está aqui na nuvem, mas como é que acessa essa nuvem? Se modificar a tecnologia, se modificar os recursos de acesso a essa tecnologia, você pode ser perdido. A professora Cláudia Bowser Medeiros, do Instituto de Computação, detalha diferenças entre nuvem e big data, além de vantagens e desvantagens das novas tecnologias. O que quer dizer big data? Se a gente analisar a expressão. Tem o big, que é grande, volumoso e data, que é dados. Então, são dados volumosos. A nuvem é uma infraestrutura computacional em que você pode rodar programas, você pode armazenar dados. E essa estrutura, ela pode ser usada para armazenar big data e para rodar aplicações em torno de big data. Então, exemplo de big data, você tem Facebook, por exemplo, você tem Twitter. E as firmas que tratam destes dados, muitas vezes armazenam os dados e processam os dados nas nuvens. Agora, outro exemplo de uso de big data, a NASA ou o próprio INPE, imagens de satélite, de todo mundo, dados de sensores, até dados de hospitais, podem ser armazenados em centros de computação próprios e processados localmente. Então, a diferença é infraestrutura e dados. As vantagens de você, por exemplo, colocar os seus dados nas nuvens, é que você diminui a infraestrutura local de armazenar, de processar. É uma espécie de, digamos, terceirização de trabalho, de armazenamento. E com isto, você se preocupa com o seu objetivo, que é fazer as aplicações, analisar os dados e não cuidar do seu armazenamento. Então, desvantagens, há vários tipos de desvantagens, começando pela velocidade de você mandar os dados para as nuvens e pegar os dados, porque nas redes o dado leva tempo para tramitar. A outra desvantagem que é relativa é a questão da segurança, porque os dados que estão nas nuvens são protegidos, são seguros, mas até certo ponto é que nem cartão de crédito. Você confia que algumas firmas de cartão de crédito gerenciam dados nas nuvens, por exemplo. Então, às vezes, não todas. E aí, algum hacker entra e viola. E aí, como você tem certeza disso? Você não pode ter certeza, como você também não pode ter certeza dentro do seu próprio computador, na sua casa, a menos que você nunca ligue aí na rede. Então, a questão de segurança é uma outra questão. Uma parte da preservação exige backup contínuo, mão de obra, infraestrutura, isso é preservação. Tem que ter o equipamento que rodava um programa, tem que ser capaz de rodar o mesmo programa. E há casos muito famosos de preservação, em que quando se termina o projeto de preservação, o mais famoso que eu conheço é da Inglaterra. Quando se termina o grande projeto que custou milhões de libras, se chama Domesday, de preservação, os dados que eles geraram não podem mais ser lidos, porque o equipamento já se tornou obsoleto. O fórum também apresentou novidades do Interparis Trust, projeto internacional sobre preservação de arquivos digitais de forma autêntica, segura e acessível. A quarta fase analisa a confiabilidade dos documentos na nuvem, a partir de novos modelos para as instituições públicas. O projeto está estudando as questões, primeiro, as dificuldades que a nuvem coloca para os documentos arquivísticos digitais, como por exemplo, o controle da confidencialidade, da privacidade dos documentos que têm informações privativas, e a questão também da permanência dos documentos na rede. Como é que você vai ter a garantia de que os documentos que estão nesses recursos disponibilizados na nuvem vão estar disponíveis no momento em que eles forem necessários. Tem vários projetos em andamento. O primeiro, que já terminou, já tinha terminado no início desse ano, fez um levantamento dos diversos modelos de contrato de serviços na nuvem, levantando justamente os aspectos que são importantes para a manutenção de documentos arquivísticos, como é tratada a questão da confidencialidade, como é que é tratada a questão da permanência, ou até mesmo da eliminação dos documentos nesses recursos na nuvem, nos contratos. Pensando, então, na proposta de um modelo de contrato que dê garantia aos arquivistas de que as questões que são importantes para arquivos possam estar garantidas nesses serviços que são disponibilizados na nuvem. Assim como nas outras fases do projeto, a proposta é dar modelos de como a gente pode usar esses serviços, até onde os arquivos podem utilizar, que garantias devem ser exigidas. E, por outro lado, também o projeto pretende apresentar modelos de módulos educacionais para tratar essas questões da nuvem nos cursos, tanto de arquivo como de tecnologia da informação, com esse enfoque do uso da nuvem para documentos arquivísticos. Este foi mais um programa Fóruns Permanentes, realizado pela Coordenadoria Geral da Unicamp. Hoje o tema foi preservação de arquivos digitais, com foco em documentos na nuvem e também no projeto Interpares. Você pode saber mais sobre a programação da RTV Unicamp acessando nosso site www.rtv.unicamp.br Até o próximo Fórum! Fórum!